Quase 40 famílias recebem escrituras para o assentamento da Associação Santa Helena. Esse é mais um modelo de reforma agrária onde os beneficiários têm o financiamento pelo crédito fundiário. Associação Santa Helena. Foi esse o nome dado ao mais novo assentamento de Jatai. A metodologia de reforma agrária chegou por outros meios que os conhecidos do INCRA. Aqui o grupo se reuniu e financiou a terra. Cada beneficiário vai ter quase 10 hectares. Esse é um sonho, né? E é um sonho que um grupo de amigos tiveram a ideia de buscar um meio diferente de fazer reforma agrária. A gente ficou sabendo do Banco da Terra de que esse banco financiaria a terra para pessoas ligadas à área rural. Aí a gente formou o grupo e demos início à procura da terra. É a melhor maneira de realizar reforma agrária no Brasil porque você entra na terra com uma escritura na mão. É uma compra, é um financiamento. E a gente está sendo amparado pela EMATER que está no dano suporte técnico. Com o crédito fundiário as famílias montaram seus projetos e assim obtiveram êxito em seus objetivos. O objetivo dele é de funcionar como uma reforma agrária complementar àquela reforma agrária conhecida, executada pelo INCRA, que é o PNRA, Programa Nacional de Reforma Agrária. O PNCF, o Programa Nacional de Crédito Fundiário, ele nasceu para ser mais ágil, mais desburocratizado. E o próprio trabalhador, através do seu sindicato, dos trabalhadores, é que faz a proposta, monta todo o projeto e encaminha para ser analisado. O objetivo único dele é de facilitar, é de financiar o imóvel e os acessórios necessários à aquisição desse imóvel, no caso do ITBI, topografia, custas cartoriais. É possível financiar um pouco de investimentos dentro desse recurso, mas o objetivo é a aquisição da terra e o pagamento dos acessórios necessários a essa aquisição. Para garantir sucesso aos novos empreendedores rurais, a EMATER disponibiliza toda a assistência técnica e ainda oferece cursos de capacitação. O objetivo é dar melhores condições de vida. Seria melhorar as condições de vida desses pequenos produtores, tanto econômicamente como socialmente. Então, a função primordial é dar condição desses produtores para que eles possam se desenvolver. E um dos motivos principais é capacitar esses produtores para que ele consiga atingir esses objetivos. São 36 famílias na associação. A alegria de quem recebe a escritura de sua terra, que a partir de agora pode ser trabalhada, está expressa no rosto. A horticultura é fruteira, né? Eu agradeço a Deus todos os dias. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais deu apoio até aqui e deve continuar dando suporte na busca de recursos financiáveis aos pequenos produtores. O Sindicato continua acompanhando, na busca dos créditos, na busca da infraestrutura dos assentamentos, dos créditos fundiários. Dentre os objetivos da EMATER, está o de garantir o fortalecimento dessas propriedades, criando condições de que o proprietário possa ter o sustento de sua família retirado dessas pequenas glebas. Esse é o principal objetivo da agência da EMATER, no sentido de fortalecer essa pequena propriedade e a agricultura familiar para que ele consiga, pelo menos, aproximar desses grandes produtores. E uma pequena propriedade hoje, ela tem plenamente condições de se produzir com qualidade e até mesmo diversificar toda essa produção. Com o recebimento das escrituras, os proprietários já podem começar a trabalhar em suas terras. Todo o financiamento foi feito através do crédito fundiário.